Mente aberta para mais um clique de hipnose o assunto de hoje o que fazer se eu não tenho em autoestima. Primeiro quero falar com vocês rapidamente sobre o conceito de autoestima. É a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos. Viram quanta coisa importante e boa tem nela? Mas o principal de todas é você. Se você não tem autoestima dentro de si mesmo, então você acaba buscando certamente lá fora. Principalmente quando se fala em amor próprio. O amor é algo sumamente necessário para nós. E essa foi a mensagem deixada ao mundo por Cristo e vários outros mestres espirituais e religiosos. Muitas pessoas me procuram no consultório na busca de esquecer um amor que não lhe fez ou não lhe faz bem. Durante o tratamento, nós verificamos que boa parte do êxito atingido por estas pessoas está justamente na capacidade delas voltarem a se amar e na confiança em que elas têm os seus próximos passos. O ideal é dar amor a si mesmo. Você, não fazendo isso, fatalmente vai buscar amor e aceitação de outras pessoas. E isso te deixa numa posição extremamente vulnerável. Daí o que acontece? vem o sofrimento. O seu real valor fica na mão ou o julgamento de outras pessoas. Aí eu me pergunto. Você quer que as outras pessoas tenham tal poder sobre você? Eu acredito que a resposta seja um não gigante. Gente, chega de sofrimento. Então, fica a dica. Dê a si mesmo um amor incomensurável, ao ponto de começar o seu dia sentindo-se absolutamente amado e tomado por uma força interna incrível antes de encontrar qualquer pessoa. Acredite no seu julgamento. Sinta-se inteiro e completo. Na verdade, toda essa força já está dentro de você. É hora de virar a chave. Ame-se. Eu sou Marcos Ferreira, hipnoterapeuta, e posso te ajudar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho